E aí galerinha, vamos andar de pop sem Illuminati, meu deus do céu, não sei nem andar com isso, velho, não sou nada, então cara, tem que tomar cuidado de pilotar isso aí, não tem partido, eu tô vendo, é CG? Perdeu né, perdeu né, como é que foi aquele dia? Jesus amado, embreagem não tem né, tem ou não tem? Tem, claro que tem, não sei porque bis não tinha, mas é igual bis, meu deus do céu, é isso, ô louco, engata tio, É pop sem Illuminati mesmo, a moto não bate, velho, ah tá burro, esqueci que é tudo pra baixo essa porra, Ah, ah nananana nananana Ah, nossa que emocionante Meu Deus do céu, que emocionante Mocionante, velho Cadê o freio? Cadê o pé? Meu Deus do céu, que emocionante Que louco, velho Tudo pra baixo Pode ser iluminati, o papel já caiu Ele tinha dado a caixa O canão feio que estava aqui Jesus 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 Engraçado que essa moto já tem embreagem, velho A bilha não tem nem embreagem Essa porra tem Ih, deu zica ali Pá, ali na CTB é na Pop 100 Meu Deus do céu Ainda tem freio ainda pra parar Que bagulho, isso só me gira, velho Mas dá, olha Creme até a mãe nisso aqui Eu ia falar uma besteira aqui Mas melhor deixa É pior que Harry Davidson, velho Acelerou Pá, pá, pá Pedala Pá Aqui o cara tem que ir a consumar Bateu pra baixo Mas aqui a esquerda Uou Ai, meu Deus Suspensão é boa Ai, esqueci que é pra baixo Pá Jesus Jesus Vai, Maria José Olha, abriu até a perninha pra fazer a curva, velho Jesus Suspensão é legal, dá pra ser iluminati Fusquinha rosa Cara que tem amor Ainda gosta dessa moto, velho Jesus Pega o gambáteo Ó, Fusquinha rosa Fusquinha de tudo que é cor hoje A história montou a capeta Jesus Ali é só uma pessoa, cara Não é duas Opa, morreu Confundiu Confundiu, é o Lima Ué Ué, não quer pegar agora, porra Sai pegar emprestado da moto Agora não quer pegar Tá lá Agora fudeu Agora quer ver pegar essa porra Olha que fudeu, velho Pó, pra ser iluminati, muito louco Ué, que porra Será que estou lembrando dessa porra, velho Será que estou lembrando dessa porra, velho Estou reserva nela Não, não Passei vergonha, tá pra ser iluminati Jesus Jesus amado Passei até vergonha com ela Morreu Passei Ó a serinha do pneu, ó a serinha do pneu Ó a caixinha lá atrás, louco Nem me que tinha caixinha Caixinha do nitro É tal turno escondido aí dentro? Você não ligou? Tá louco? Cadê a segunda?